Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e vamos dar mais um ânimo aqui, vamos dar mais um gás aí. Mais um vídeo de Ark galera, estamos vendo o personagem e hoje estamos trazendo mais aí umas novidades da atualização, tá? E o Tiranus galera, isso mesmo. Um dos bichos mais próximos aí, parente do Tiranossauro Rex galera, isso mesmo. Apesar de galera, ele não ser tão semelhante, né? Pode ver que ele tem os braços um pouco maior, né? Aqui vocês podem ver. E ele é coberto de penas. Vamos dizer assim que, olhando assim meio de... Vamos dizer assim, olhando aqui galera, a semelhança que ele tem é do quê? Do Tiranus Rex, isso mesmo. Então, aqui galera, esse daqui é um dos bichos que vamos dizer assim que vai ser muito bom para estar utilizando aí no PVP. Como assim metralha? Vamos lá, vamos por etapas. Primeiramente, carnívoro, tá? A kibble dele é do Kentrossaurus, você vai estar preparando a kibble do Kentrossaurus para estar domando ele, tá? Lembrando que para domesticar ele precisa de duas pessoas sozinho, a não ser se você conseguir bugar ele no sistema de uma pedra, algum lugar assim, porque é o mesmo sistema do Rex, né? Ele é bem agressivo, tá? Apesar de ele não ter nenhuma semelhança do Rex, ele é considerado um dos parentes mais próximos do Rex, sim galera. E o ataque dele galera, é preciso, tá? Se ele estiver andando no meio da selva e de repente encontrar um bando de Carnotaurus, ele consegue facilmente estar destroçando todos galera, isso mesmo. Apesar de ele ter uma façanha muito boa galera, vamos testar isso daqui agora, vamos na prática aqui. Vamos lá, deixa eu sair aqui fora aqui. Vai dar uma lagada galera, porque o bagulho aqui é complicado. Vamos aqui. Ele é level 1 cara, não sei nem... Ele dá esse grito aqui ó. Galera, deixando todas as presas deles com medo. Olha lá ó, olha o ataque dele. O ataque dele é preciso galera. Vocês podem ver ó, tá vendo o Dillo correndo? Galera, tá bugando aqui porque o meu PC não aguenta, eu já avisei pra vocês, tá? Tá vendo ali ó, ó o Dillo. O Dillo ele fugiu, tá? Porque este grito dele galera, deixa eu ver aqui se eu consigo dar o grito sem... Ó, esse grito ó. Esse grito ele consegue fazer com que o seu inimigo, né? No caso as criaturas, né? No caso por exemplo, se você tiver montado numa criatura e for raidar uma base e o bicho der esse grito aqui ó. O que que acontece? Este grito faz com que o personagem fique com medo. Isso mesmo, o personagem não, o dinossauro que o cara está montado. Fazendo com que ele recue, isso mesmo. E quando ele recuar, se você tiver montado em cima, você também vai ser levado junto com a sua criatura. No caso montado. Então isso daí é bem bacana. Só que existe também a possibilidade de quanto mais você tiver afinidade com ele, sim. Ele faz tipo um sistema de Battle Cry, galera. Como assim? Tipo Cry, eu acho que é tipo assim uma batalha de choro, como diz assim, né? No caso por exemplo, você tem aqui domesticado este bicho na sua base. Seu inimigo que está te raidando tem domesticado também e vem pra tentar fazer com que as suas criaturas fiquem com medo. Não, se você tiver um desse aqui domado e tiver feito o sistema certinho aí, você não vai perder suas criaturas. Porque eles não vão ficar com medo, galera. Então isso daí é bem bacana. Quer dizer, tanto ele é ofensivo como defensivo, sim. Então dá pra estar utilizando ele dessas formas, galera. E o principal, galera, ele é encontrado na área do gelo, sim. Na parte norte, na parte do gelo. Você vai estar dando um rolezinho por lá. Ele é mais comum nessa área. Na parte das montanhas mais geladas, no caso vulcão ali, nos pés do vulcão e tal, ele é um pouco mais incomum. Mas você consegue encontrar um ou outro ali vagando por ali. Sendo que a área mais dele é a área fria. Por quê? Por causa das penas, galera. Isso mesmo. As penas são um sistema de camuflagem e também aquecimento corporal. Então, galera, basicamente foi isso. Espero que eu tenha falado tudo sobre o bicho, tá? E domesticação, como eu disse. É a Kibo do Kentossaurus, né? Então, vale a pena lembrar que ela foi modificada. Teve uma atualização hoje de 500 MB que foi pra modificar alguns bugs que teve. E assim também a receita da Kibo pra estar domesticando ele, tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Team Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E deixa eu tentar colocar aqui uma câmera aqui bem bacana aqui pra gente, tá? Tá deixando aqui. Essa daqui. Tá de boa aí. Olha, apareceu até água aqui embaixo, vocês viram? Tamo junto. É nóis. Valeu, Metralha Gamer. Tchau, tchau, tchau.